Não sei, é deu time de mim Depois puxa eu também 3,4,4 Sou eu, sou eu, sou eu 15,61 Ô, 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 ô,ô se você puder me ajudar Que porra é essa, Dogão? Caralho O Gabi trouxe o cara, o cara vem matar De um lado tá os moderadores, do outro tá os outros Ai, ai, tô tomado Caralho, tô tomado 34,90 Tô morrendo, só esperando ele me puxar. É, tem oito caras na dentro da mecânica. Mano, eu não quero ficar aqui mais não, mano. Quem tá aqui é amigo, cara? Eu tô tentando trocar ideia, tô tomando só as que doi. Quer trocar roupa todo mundo, mano? Ei, toma. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Vai, bora, bora, bora. Vai, dá, desce, dói. Como é que desce, mano? Eu matei uns caras de roupa colorida aqui. Ai, 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 ai. Todo lindo, véi. Tá tendo uma trocação do caramba aqui. Tem a mecânica? Vamo, vamo, vamo. Cadê um, cadê um... Cadê um CJ aí? Ô, Bill, cadê o CJ? O que? O Dogão tá perguntando cadê o CJ aqui, mano? O que? Eu peguei todo mundo de conta aqui, eu vi os caras de um tino e sai com ele. Vai que cena bosta. Ainda bem que eu não tô em live, cara. Cara, eu peguei todo mundo de conta. Eu dei um tirinho e desci da escada e sai com o Jay, mano. Não, 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 não. Ah, mano, tô explicado que eu tava morrendo. Era o Piu, então, fazendo highlight. 52. Puxa aí, Corujinha, 1344. Pera que eu tô revivendo o pessoal aqui que tá perdido aqui. Os dois estão, cara. É que vai acabar meu tempo, eu também tô morto. Eu também tô. Vamos lá, que é o chá mecânico? Cadê a carroça? A carroça é com isso, rapaz. Vai cá essa roupa aqui, né? Oi? O que? Bora, 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 bora. Vai a pé. Vai a pé. Três, dois, um, vai. Vai precisar de quantas? Vai precisar de duas? Duas, só mais uma, mano. Você pegou aí? Caralho, não atira. Não atira de dentro do carro pra não quebrar o vidro. Sim, sim, vai quebrar o vidro. Vai chegar, a gente vai chegar entrando já, boi. Quebrando o trânsito. Espera isso, cara. Vamos chegar rasgando já, mano. O que que é ult, off, rangel? Ó, nós vamos entrar na mecânica quebrando tudo, hein? Eu peguei todo mundo de costas, né, mano? Aí o doguinho me pegou, ele começou a me girar, mano. Filha da vantura. Certeza, boi, que tu quer aqui, hein? Pô, é o cabo dele, mano. O cara, o cara ainda me impede uma moto, cara. Ele é esperado dez minutos, velho. O quê? Caralho, eu trouxe o cara na garagem, deu uma moralzona pra reviver ele. Dá uma moto aí. Isso da polícia, ó, Bruno. Não tem vontade de voltar pra... Puta que pariu, Bruno. Ô, dá uma moral aí, me dá uma moto também. Ô, não passa a TV daí. Ô, Curudinha. Fala com o doguinho me pegar, ô, Curudinha. 15 e meia um, Collor, seu gostoso, lindo, maravilhoso, Coruja. Calma. 15 e meia um? Isso, bebê. Nossa, esse campeão é demais, né? Pera. Eu peguei uma moto, não foi? Não, mas tem que levar novamente, isso. Mas não precisa dar um, não precisa dar um. É brincadeira, não precisa dar não. Não, 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 não. Meu Deus! Eu levei um míssil. Você queria? Eu levei um míssil. Eu levei um míssil. Eu te desculpa. Ah, foi bisquecliclé? Tá bom. Tava mediano em outra pessoa, cara. Juro pra você. Mano, não entendi nada, velho. Não, é dar um xering nele, ele me deu um míssil. Na concessionária, tem mais na concessionária. Tem mais, tem mais. Cabo, foi minha bala. Você acredita nisso, mano? Vocês morreram? Matei, matei. Não, não, não. Aí tomei, tomei de tarde. Caraca, escutando um tiro pra... Mas eu fiz uma jogada aqui que se eu tivesse em live, eu tinha rodado. Peguei, peguei, peguei nas costas. O Coringa atirando no vento. Peguei mais um. Mano, o maluco de branco não caía, viado. Mano, eu troquei tiro com quatro, mano. Levei três e morrei pro último. O cara morreu e me matou ainda, porque eu tava com de HP. Eu to lascado na bala. Vou morrer. De vida, eu vou morrer. Eu também. Acabei morrendo. Mano, tá vindo tiro aqui, mas eu não sei da onde. Morrendo eu não, mano. Mas eu to tomando tiro. Só eu que to te zoando, cara. Eu to tomando tiro novo. Que susto, co! Eu to balançando pra um lado e pro outro aqui. Ele tá num lugar que não tem nem como acertar ele. Eu to atirando no MC. Ele tá correndo pra um lado e pro outro, cara. Caralho, mano. Coração tá disparado aqui. Já ia achar que ia por 300 segundos de novo. Um tiro eu morro. Vem, dá pra passar, mano. Esses tiros aí é do Coruja, mano. Confia. Um tiro eu morro. Aqui, ó. Vamos entrar aqui por dentro aqui, ó. Ai, coitado. Eu fiquei com pena agora, cara. É real. Desculpa, cara. Não resisti. Corujinha, se quiser me dar um gorde, eu aceito. Não. Não quero, não. Mano, a M4 dá pra dar ataques também? Ele deu a opção de eu querer, entendeu? Se ele falasse, Corujinha, me dá um gorde aí. Mas ele deu a opção de eu querer. Corujinha, dá pra dar ataques na M4? Corujinha, me dá um gorde aí 1561, mano. Já foi a vez, já. Vem, vem, vem. Ruxa. Vou dar ataques. Ruxa junto, ruxa junto, mano. Não deixa trem vai lá. Vigia a ponte, vigia a ponte. Peraí, 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 que eu vou colocar... Tem ponte, tem ponte, tem ponte. Nossa, mano. Tomei de morador. Da onde, da onde, da onde? Vou fazer um react aqui então. Tá na ponte, tá na ponte, mano. Um tiro morreu. Tá na ponte, que ponte? Aqui em cima? É isso, tá em cima de você, Coringa. Tá em cima de você. Se você rolar pra trás, você pega ele, mano. Ele tá descendo, ele tá descendo. Não, não. Tá em cima, tá em cima. Ele sabe que você tá aí, ele sabe que você tá aí. Tá mirando, tá mirando embaixo. Ele já viu você. Se ele pegar aqui, ele sabe que não vai passar a calma. É, você não vai conseguir. A não ser que você crave o pixel em cima e... Ó, faz isso aqui, ó. Crava o pixel em cima da ponte e vai rolando pra trás. Tá ligado? Tipo, bem colado no muro. Você pega ele, mano. E se eu ver que ele tá mirando, eu te aviso antes. Peraí, onde que ele tá mirando agora? Fala aí. Nesse exato momento, ele tá no meio da ponte, mano. Ele tá no meio da ponte? Meio da ponte, é. Tá procurando você pelas laterais. Se você tiver nas brechas da ponte, tipo, no meio da ponte, você toma, mano. Ah, vou ter que abrir sua live aqui de novo, mano. Tamo aí. Tira o sapato. Isso. Vem cá, isso. Continua. Vem, vem, vem andando no sentido do meu corpo. Onde que ele tá? Olha aí na sua tela. Ele não tá nessa rua aqui, é que a gente morrer. Ele tá na outra, ó. Vem, passa, passa. Mira pra trás e rola, mano. Você consegue ver lá atrás. Isso. Não, ele não tá aí não, mas não, mano. Já foi embora já. Viu até o pé. Sabia que nós íamos passar a calma. O filho da mãe sabia que nós íamos passar a calma, né, mano? Aí, ó. Aqui é a loja da baguncinha, mano. Agora, se tem um filho da puta aqui... Aí, galera, eu vou dar uma deitada, minha cabeça já até doeu já. Caralho, tô tomando tiro de novo, cara. Onde vocês estão? Eu acabei de sair na garagem aqui. Aonde? Tomei de rifle, né? Tá lá. Dem